Com muita alegria, os acolhemos para a formatura do Infantil 4 do Colégio Divino Espírito Santo. Este representa o primeiro passo de uma longa jornada acadêmica na vida de nossos queridos educandos. Hoje é dia de alegria, eu vou te dizer porquê, é a minha formatura, já passei no nível B. Boa noite a todos, é com muita alegria que recebemos todos vocês aqui hoje nesta noite tão festiva. Nesse momento, eu declaro aberta a sessão solene da formatura do Infantil 4 de 2016 do Colégio Divino Espírito Santo da Sagrada Rede de Educação. Eu prometo Eu prometo Ao sair da educação infantil Ao sair da educação infantil Cumprir fielmente Cumprir fielmente Tudo que aprendi Tudo que eu aprendi Amar a Deus Amar a Deus E a meu próximo Amar e respeitar Amar e respeitar Amar e respeitar Meu pais e professores Amar e meus pais e professores Ser bom filho Ser bom filho Ser bom filho E bom aluno E bom aluno E bom aluno E bom aluno Sempre valorizar Sempre valorizar Sempre valorizar O meu estudo Meu amor Ser sempre meu coração Ser sempre meu coração A presença A presença Amiga de todos Amiga de todos Te ajudar em minha formação Pode ajudar em minha formação Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Todo amor, carinho e gratidão Aos nossos queridos pais Que muitas vezes deixarão Seus sonhos Para haver realizado Os nós As nossas Professoras Que viveram intensamente Nossas experiências E descobertas E descobertas Em cada momento De nossas vidas Deus está Helena Azevedo Isabel Regina Vaz de Mello Ferreira Rocha João Gabriel Montoni Rosa João Pedro Domingos Carlete Júlia Estivanin Forni Larissa Lourenço Raimundo Lavínia Ribeiro Ferreira Leonardo Vailati Pazotti Letícia Agostini Scarabel Luiz Gustavo Porreca Monfardi Maria Clara Candine Elias Matheus Onishi Delcol Mirela Oliveira Visque Rafael Cruz de Lima Tiago Facnetti Custódio Música 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 A CIDADE NO BRASIL I, I'll survive When the world's crashing down When I fall and hit the ground I will turn myself around Don't you try to stop me I, I won't cry I found myself in wonderland Get back on my feet again Is this real? Is it pretend? I'll take a stand Until the end I, I'll get by I, I'll survive I, I'll get by When the world's crashing down When I fall and hit the ground I will turn myself around Don't you try to stop me I, I won't cry Hoje é dia de alegria Eu vou te dizer porquê É a minha formatura Já passei no nível B Meus amigos, meus colegas Um abraço eu quero dar Pra querida professora Mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Hoje é dia de alegria Eu vou te dizer porquê Eu vou te dizer porquê É a minha formatura Já passei no nível B Meus amigos, meus colegas Um abraço eu quero dar Pra querida professora Mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Agradeço a você Nessa escola tão legal Que me ensina a crescer Agradeço a você Agradeço a você